Bom dia galera, vamos para mais um vídeo, o segundo dia de treino Eu sou o professor José, sou o professor de Kung Fu e professor de boxe chinês funcional Faço parte do FADEMP, da Secretaria de Esporte da cidade de Lorena Então como eu falei no vídeo anterior, vamos para mais um vídeo, sempre o pessoal começando com alongamento O importante, é tão importante quanto ao exercício físico alongamento, antes e depois dos treinos Lembre-se que é 3 vezes a 4 repetições cada exercício que eu passar para vocês, tá bom? Ok? Vamos lá? Alongou? Vai de conta que está empurrando o teto, ok? Lateral Sempre trabalhando na respiração, façam uma troca gasosa, tá? Sempre puxando pelo nariz Puxa Solta pela boca, ok? Lembre-se Um bico nas costas Quem creia comigo já sabe como é que é o sistema, como é o meu trabalho, né? Pessoal da quadra dos comerciários A gente faz nosso trabalho ali Ok pessoal? Gira o braço Frente para trás Solta o braço Segura Segura na mão do pé Puxa Vamos alongar Membros inferiores Outro lado Ok? Virar de ladinha para vocês verem Importante, tronco é neto, tá? Muito cuidado Ok, vamos lá Elevação do joelho Correndo Ponto sempre até 20 Lembre-se, tá pessoal? Tirei que serve de 20, ok? Ou 4 Mesma coisa Certo? Pule o chinelo Ok pessoal? Meu espaço aqui não é muito grande, tá pessoal? Estou na minha sala Tá bom? Então estou improvisando, tá bom? Escalada simples Escalada dupla Ok? Use uma toalha, tá? Ou um colchonete Para você fazer a flexão Coloque o joelho, tá? E vamos lá No seu limite, tá? 10, 20, assim por diante Abdominal Ok? Assim por diante Ok pessoal? Próximo vídeo Amanhã A gente vai estar trabalhando Movimentação de Membros Superiores, tá bom? Vamos fazer um vídeo assim Gradativamente Porque eu sei que muita gente está parada Muita gente está sem Fazer exercício nenhum Então vamos assim Gradativamente, ok? Para você ir se adaptando Seu corpo se adaptando também, tá bom? Lembrando que todas as faixas Podem treinar, tá bom? Não tem limite de idade Cada um Respeitando as suas Limitações físicas Ok? Bom dia a todos Ficam com Deus E até o próximo vídeo Ficam com Deus